Boa noite, Júlia, que espera o mar Vim no sol que salva o beijo doce Me faz sonhar O casaco tá bom, peraí, isso aí Da burras do peito que magadona Rescita o mar Tão de um olho a gorda Que corre o rosto e faz delirar Vim dançar Sob a lua eu quero estar Pensando em você Vou mergulhar Ver o sol sequer no ar Só pensando em você Vim dançar Sob a lua eu quero estar Pensando em você Vou mergulhar Ver o sol sequer no ar Vim dançar Vim dançar Vim dançar Vim dançar O casaco tá bom, peraí, isso aí Tão de um olho a gorda Que corre o rosto e faz delirar Vim dançar Vim dançar Sob a lua eu quero estar Pensando em você Vou mergulhar Vim dançar Vim dançar Sob a lua eu quero estar Pensando em você Vim dançar Vim dançar Vim dançar Vim dançar Música 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 Música